Fala Meleque, a gente vai gravar um vídeo de clipe lá na rua que é relativamente vazia aqui, é muito boa para gravar esse vídeo, eu vou levar um criminoso para me ajudar, um cara que conhece a vila aqui, um cara que é traficante aqui, todo mundo já conhece ele, um cara cheio de mochila ali, a gente vai gravar lá, porque é vazio né, então é bom para fazer um vídeo de clipe, então vocês vão ver, você quer a tua casa, está chegando na casa do Gabriel gente, o Gabriel olha lá, o teu pai, olha o carrinho dele aqui, não fica claro, caralho tem um barulho aqui, olha o Jack, alguém me ajuda Jack, meu nome é Berger e hoje vocês vão saber como surto, a gente sobreviveu mais um dia, a gente chegou no local aqui gente, esse local é bem foda, é bem vazio né, não tem ninguém, poucas pessoas, pessoas, então a gente que tem um pouco de vergonha para gravar, a gente vem para cá, a gente pode entrar no mato, se perder, morrer, morar aqui né, depois eu vou para casa né, da casa aqui ó, depois a minha mãe, mãe eu estou chegando, deixa eu cuidar pra eu ter, minha mãe está fazendo almoço, depois a gente vai ali, então é isso gente, daqui a pouco a gente voa, e a gente já achou aqui o câmera aburrindo, a gente vai vir de lá, que é mais fácil né, mais fácil, por causa do sol aqui, não sei se vocês vão ver, mas o sol está atrapalhando aqui um pouco, então a gente vai vir naquela direção, para o sol não atrapalhar, e que nem essa moto né, essa moto me atrapalhou, mas tudo bem, como aqui é a casa da minha tia né, que a gente mora tudo em família, tudo no lado outro, a do Gabriel que ela lá, e é isso gente, ó, a máquina, máquina que eu comprei uma máquina nova, ó viu, ó, não, não, é máquina, isso aí é máquina, 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 viu, a gente gravou já, galera, a gente gravou agora, o Gabriel está pegando algumas imagens para a gente, né, que ele, essas partes aqui vão ser no final, eu ainda estou vendo, mas a gente já gravou, a gente deu uma caminhada serena aqui, e agora é só curtir sono, a toda hora, todo lugar, é bonito aqui né gente, é bonito né, é bonito, é bonito, pena que a gente vai ser assaltado daqui a pouco, eu só vou tirar o cartão de memória da minha câmera, para guardar entre as minhas nádegas, e chegar em casa e conseguir recuperar a imagem, é isso gente. Então, eu vou tirar o cartão, eu gostaria, para você, pode deixar para segurar, eu gostaria de ver o cartão, eu gostaria de ver, A gente acabou de gravar o vídeo de clipe, ele tá suave moleque, tá sereno, aposto que ficou muito bom, eu não editei, mas ficou muito bom, e agora a gente vai produzir a tarde toda, se vocês tenham gostado agora, é só aguardar o resultado, né?